Abertura Duas filhas batendo na mãe Olha que vergonha Duas filhas batendo na mãe Olha só Que coisa ridícula Duas filhas batendo na mãe Olha só que bonito Duas filhas Olha só que bonito Duas filhas Olha Duas filhas Duas filhas Dentro de casa gente Que vergonha Que vergonha Que vergonha Tá todinha As guarda a mãe com a cara As duas As duas As duas Vocês não tem maluco Vai sobre a vez Vai daqui Para 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 Duas filhas Batendo na mãe Duas filhas batendo na mãe Olha só que coisa ridícula Duas filhas Duas filhas Elas estão batendo na mãe Duas filhas Duas filhas Calma 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 pra fora Isso é falsidade Isso é falsidade Levanta Bate nela Bate nela Bate nela Bate nela Bate na sua mãe Bate nela Outro dia você amarrou a sua mãe aí Que eu soube aí ó Vocês amarraram a mãe de vocês Eu to sabendo Vocês amarraram a mãe de vocês de corda Fala aqui Jo Fala aqui Jo Isso O que que eles fizeram com vocês? Me enforcou Me bateu viva Me jogou de cara no chão Fala aqui Jo Me bateram De todo jeito Fala aqui Essa vagabunda Isso Fala como é que você tá aí Olha aí Como é que você tá com as filhas feitas com você Vou levar isso pra delegacia Leva ele Vou levar isso pra delegacia Vem beijo 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 A gente vai puxar a paca pra ver Ela tá querendo te matar Falou que vai te matar Me solta Me solta Me solta Me solta Vem beijo Vem beijo Vem beijo Deixa eu chamar a jo pra lá não Vem beijo 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 Tira essas facas daí Eu não saia Eu tirei já Botei uma pra fora Vou botar no denúncio online Vem beijo Vem beijo Vem beijo Vem pra fora, Viu! Vem pra fora, viu? Vem pra fora, Viu? Pra você também. Não me chama a maneta pra lá, não. Vem pra fora, calma! Vem pra fora! Vem, calma! Vem, Viu? Pra fora! Ela é louca. Ela é louca.